A voz dos seringueiros, a gente não buscou, a gente não queria dar a voz do outro lado Então foi realmente uma escolha de direção e produção de ouvir somente a voz dos seringueiros Mesmo ali no finalzinho a gente quase que tira aquele deputado que fala ali, mas precisava fechar a sequência Mas a ideia era que realmente a gente tivesse só a voz desses povos da floresta O outro lado já tem a Globo e a Veja Bom, primeiro, boa noite para os produtores, boa noite para todo mundo Meu nome é Wélio, também sou do Rio de Janeiro E as duas perguntas que eu ia fazer já foram feitas Então eu queria começar dizendo muitos parabéns por essa produção Por fazer um filme, e aí com todo respeito ao trocadilho, mas empate É realmente um filme de embate Tomara que ele sirva para não empatar a situação, mas que ele consiga nutrir também De muita energia a luta dos povos da floresta que estão sob esse ataque Nesse sentido, a pergunta que eu ia fazer é a relação que Entre Atos tem com o filme E a segunda seria exatamente como pensar um cinema hoje no Brasil Em que o obscurantismo, em que o ataque ao pensamento crítico, ao questionamento da realidade Como é que se pensa um cinema hoje exatamente quando aqueles que nos atacam Os defensores do pensamento crítico nos atacam como totalitários, como doutrinadores Como é que vocês veem fazer um filme que exatamente nesse momento em que nós estamos na defensiva Como é que vocês olham a partir dessa perspectiva do presente No mais, agradecer bastante o filme a toda a produção da mostra Acho que a gente realmente está em tempos estranhos e sombrios Eu nunca imaginei que eu teria receio E tive receio de colocar as duas cartelas finais no filme Receio na prestação de contas Como que isso pode impactar e ter algum tipo de problema depois Receio pelo estado que eu vivo Que a gente, assim, a esquerda lá se levou uma Perdeu feiamente depois de 20 anos, né E é uma esquerda que realmente esteve muito próximo desses povos da floresta Quando a gente coloca ali o nome do governador E toda a sua propaganda de campanha foi puramente do agronegócio E está ali, está posando em fotos, em plantações de soja E o futuro do Acre ao soja, né Do slogan que a gente tinha de Acre, governo da floresta Passou para Acre, governo do agronegócio Então isso nos assusta e nos assombra muito Pelos resultados que o Acre teve aí Como modelo de desenvolvimento sustentável, né Para o mundo Então, assim, é claro que quando você tem medo de se expressar De colocar alguma coisa ou fica pelo menos com receio A gente já percebe que tempos é esse que a gente está Mas ao mesmo tempo eu acho que é isso, né Aquela máxima que está circulando aí Que eu acho que é a mensagem final do seu sabá no filme é isso Ninguém solta a mão de ninguém Vambora e vamos fazer a arte Que é esse o nosso papel Obrigado Obrigado Obrigado